A Polícia Militar apreendeu em Mantena um carregamento de pasta à base de cocaína. Aí, ó. A substância estava... Estava onde? Estava em sacos plásticos, né? Prontos pra venda lá, ó. Ah, tá. Já estava pronta lá. É. O Tático Move, então, recebeu informações, provavelmente denúncia anônima, né? De que o homem de 38 anos estava no bairro tropical, distribuindo lá os entorpecentes, né? É, amanhã... Foi de hoje, quinta-feira, dessa quinta, né? Ao passar pela rua Papagaio, a Polícia Militar abordou o suspeito saindo de uma casa, né? Logo no feriadão, olha lá, tá saindo de boa. A polícia foi em cima, né? Aí. Foi encontrado tudo isso aí, ó. Encontrados foram 53 papelotes de cocaína, celular e uma balança de pressão. Mas não pode andar com o celular, não? Pode, aí. Mas se estiver no meio dessas trenhadas, tem que apresentar nota fiscal e tudo. É, fazer o quê? O autor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido até a autoridade policial de plantão, né? É. Aí os guerreiros que estavam nessa ocorrência, né? Olha lá, ó. Parece um Murilo, ó. Olha o olhado do rapaz lá, viu? Não, rapaz. Essa pessoa fica mexendo com o trem errado é uma tremenda bobagem, né? Só vai dar errado. Já diz tudo. Ele é um Murilo mesmo que tá ali naquela imagem, não é, Tomás? O Tomás conhece bem a turma, hein? É, ó lá. Vai mostrar de novo, quer ver? Ele mesmo, rapaz. Murilo, rapaz. Amigão nosso aí. E aí